O evento surgiu uma ideia de tentar-se arranjar uma maneira de mobilizar aqui algumas pessoas para angriar fundos para se fazer obras nos balneários que ao longo do tempo foram se degradando. Também adquirir equipamentos novos para treinos, equipamentos, material de treino também, para os jovens também irem evoluindo e o material também que nós temos ir evoluindo ao longo dos tempos. Está a ser, até à data, está a ser um sucesso. eed a banho, está a ser a espelha, está a ver? Estuma calculada. Um, dois, 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 dois. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Está a ser um sucesso, está-nos a superar um bocado as expectativas Esperamos, esperamos que para o ano voltar a fazer aqui este evento. Se calhar já não para angriar fundos para as obras. Nessa altura queremos que as obras já estejam feitas. Mas com o clube em si, somos um clube pobre, como todos e muitos daqui da freguesia. Até ajudamos os jogadores. Muitos deles com poucas posses, mal ou bem lá vão tentando ajudar o clube também. O clube também tem o papel importante de lhes ajudar na vida social e diária deles. Aproveito também para agradecer à junta que nos apoiou com o palco, com as águas para o evento para darmos aos participantes. Também um bocado aqui com a segurança do espaço. Agradecer a todos os apoios que foram muitos. As empresas da freguesia uniram-se e pouco e pouco foram nos apoiando. Tivemos 22 apoios. Muitos daqui e outros fora da freguesia. Sem eles este evento não se conseguiria realizar. Daqui, em meu nome e em nome da direcção e do Clube de Vélez, um muito obrigado a todos os apoios, à junta e a todos os apoios que nos ajudaram a realizar esta festa. Ofereço! Fande de vida! Tivemos de vida! Tivemos de vida! Tivemos de vida! Tchau, tchau.